Música Olá amigo internauta ligado na Web TV Redentor Você está assistindo a um programa Clique Caminhando a Luz da Iniciação Cristã No nosso programa de hoje Hoje nós trazemos mais uma vez o tema da Jornada Mundial da Juventude Rio 2013 E hoje queremos trazer para você uma parte muito importante Para o êxito desse grande encontro dos jovens com Cristo Que é a hospedagem Você já se inscreveu para hospedar um jovem peregrino Que vai vir aqui para a nossa cidade para esse grande evento? Nós queremos começar então pedindo a você que abra o seu coração E também o seu lar A palavra de Deus Mateus capítulo 25 Nos diz assim Jesus nos falando, nos contando essa parábola Então o Rei dirá aos que estão à sua direita Vinde, benditos de meu Pai Tomai posse do reino que vos está preparado Desde a criação do mundo Porque era peregrino E me acolheste Jesus fala isso para mim, para você, para todos nós É o convite que Ele nos faz hoje A nos abrirmos a esse grande dom da acolhida E por isso nós estamos aqui mais uma vez com a Irmã Graça Que faz parte do Comitê Organizador Local Da Jornada Mundial da Juventude Especificamente na parte da hospedagem Olá Irmã Graça Olá da Tirana Olá queridos internautas que nos acompanham Falar de hospedagem Na Jornada Mundial da Juventude É um grande desafio E como falávamos no programa anterior Estamos aí esperando Dois milhões de jovens De peregrinos a participarem aqui conosco E isso significa Dois milhões de hospedagens Significa que nós precisamos Que você que nos acompanha Que você que nos ouve Abra a sua casa para acolher esses peregrinos Irmã Para quem não sabe ainda O que é preciso para hospedar um jovem? Eu preciso ter um quarto só para ele Com uma cama, um colchão Preciso dar comida Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre isso A senhora podia esclarecer para a gente? Sim O peregrino de uma jornada Ele já vem, já traz na sua bagagem O saco de dormir ou colchonete Ou seja, você só precisa Abrir um espaço na sua casa Que ele possa abrir o colchonete dele Ou o saco de dormir Deixar o mochilão dele E fazer a higiene pessoal Porque dentro da programação da jornada Ele de manhã cedo Ele já sai Ele faz todas as refeições fora Porque quando ele se inscreve Ele pede Já o seu cartão de alimentação Que lhe dá direito O café da manhã O almoço O jantar Então ele de manhã Já sai cedo Por volta de oito horas Vai para o local de catequese Onde ele vai ter a formação espiritual E ali Ele recebe o seu café da manhã E participa da atividade da manhã Que culmina com a missa E depois a parte da tarde Ele já vai Se espalha pela cidade Nas programações culturais E à noite Com os atos centrais De forma que ele sai de manhã Por volta de sete mil e oito horas E só volta dez, onze, meia noite Ou seja Ele vem exatamente para dormir E fazer a higiene pessoal Irmão O Brasil de uma forma geral É conhecido no mundo inteiro Como um país muito acolhedor Hospitaleiro Carioca então Acho que nem se fala Mas no Rio de Janeiro também A gente tem um pouquinho de medo De insegurança Quem vai vir para a minha casa? As pessoas precisam ficar com esse medo? Não Por que não precisa ficar com esse medo? Porque todo peregrino Que vai pedir Que vai para uma hospedagem Indicada pelo nosso comitê Pelo col Ele já passou por uma Digamos assim Uma triagem Ou seja Nós sabemos qual é o país que ele vem Sabemos quem é o sacerdote Ou religioso Que o acompanha Que é o responsável pelo grupo Sabemos a diocese Que ele vem o bispo Sabemos o nome dele Sabemos a identidade dele Seja passaporte Seja a identidade Nacionalidade brasileira De forma que A pessoa que o acolhe Sabe de onde ele está vindo Sabe quem é E ainda digo mais As vezes as pessoas ficam Ah mas como é que eu vou acolher Na minha casa só tem meninas Eu quero acolher uma do sexo feminino Não tem problema Quando não faz o cadastro Ali você pode fazer a opção Eu quero receber alguém de sexo masculino Ou de sexo feminino Ou então indiferente Venha o que vier Enfim Então você vai saber Não só vai receber aquela pessoa Que você solicitou No sentido de sexo feminino Ou masculino Como também Você vai ter todo o respaldo De segurança Porque já teve Por trás disso Toda Uma Uma Estriagem Tudo com relação A pessoa que vem E como hospedar Então Se alguém que ainda Não se decidiu Que estava em dúvida E hoje tomou a decisão Não eu quero Hospedar os peregrinos Que vem para a jornada Como fazer Bom, a partir do momento Que você está nos acompanhando Pelo clique Significa que você tem acesso A internet Então basta você Ir no nosso portal www.rio2013.com E na parte superior Ir na palavra Participe E ali você vai poder participar Como voluntário E como família de acolhida Ou então Se você não tem tempo Não tem paciência Não tem problema Pode entrar em contato conosco Pelo telefone 3177 2013 E também nós podemos Fazer a sua inscrição Pelo telefone E ainda Uma terceira opção Que é na sua paróquia Procure a secretaria Da sua paróquia Ou então os representantes De jornada mundial Da juventude Na sua paróquia Que também poderão Fazer a sua inscrição Muito fácil Facílimo E fácil também Para abrir o coração Se você ainda Tinha dúvida Agora Hoje é o dia Acessa o site O Brasil inteiro O mundo inteiro Contam com você Também para acolher Esses jovens E fazer com que o Rio de Janeiro Dê uma verdadeira lição De acolhimento E queremos que você continue Conosco Você sabe Nosso programa Clique Toda semana Aqui no ar Na WebTV Redentor Fica ligado com a gente Se você quiser assistir de novo Fácil né É só um clique Até a próxima